Já vou adiantar para vocês que o formato desse ano é bastante diferente, mas quando a gente é jovem, a gente está sempre disposto a uma inovação, uma coisa nova, uma coisa diferente. E também estamos prontos para enfrentar os riscos de fazer alguma coisa nova. Então nós temos um formato bem novo para isso. Nós vamos ter seis temas nesses três dias, dois temas por dia. E esses temas, eles não vão ser trabalhados com palestras. Eles vão ser trabalhados de uma maneira um tanto quanto diferente. Nós vamos começar sempre com abertura, dando boas-vindas para vocês. E logo em seguida, a gente vai fazer, hoje nós vamos fazer uma dinâmica, explicar a dinâmica, depois nós vamos, eventualmente, por causa dos que vêm novos, explicar como é que nós vamos usar a ferramenta ou o aplicativo que a gente precisa. E aí nós vamos apresentar uma história. São seis histórias, cada tema tem uma história. Essas histórias, elas são geradas por inteligência artificial. A gente pegou, então, um redor de inteligência artificial e pediu para ele coletar, então, aí toda a internet, inclusive conversas, informações e montar uma história sobre o tema. Por que a gente fez isso? Porque a gente quer uma história que tenha os elementos, que tenha os elementos da cultura que está circulando vocês, circundando vocês. Então, essa é uma história com argumentos, com ideias, que você ouve todo dia, na faculdade ou lá no ensino médio, onde você estiver, na rua, no clube, onde você está, você ouve esses argumentos todo tempo. Então, essa história, vocês vão prestar bastante atenção nessa história, ela vai ser contada, né? A gente vai ler a história para vocês. E logo em seguida, a gente vai começar a parte interativa. Para cada história, a gente tem duas perguntas. E aí, a gente vai fazer a primeira pergunta, e vocês vão entrar no aplicativo, como o João vai explicar, vão entrar no aplicativo e vão nos dar respostas bíblicas. Você precisa dar uma resposta bíblica, né? Vocês precisam responder biblicamente aos argumentos do mundo. Esse é o segredo. E a gente quer exercitar isso em vocês, a resposta bíblica. Bom, é prova em grupo, então. Você pode virar para trás, virar para o frente, perguntar para a pessoa do lado, onde que está aquele versículo? Acho que eu vi alguma coisa assim e tal. Aí localizem a referência, o melhor possível, e dêem a resposta colocando o versículo. E aí, nesse processo, a gente vai vendo na tela aqui as participações de vocês. Nós vamos comentando, eventualmente, alguma coisa. Depois vem a segunda pergunta, a mesma interação. A gente quer respostas bíblicas. Por que a gente quer respostas bíblicas? Olha o que João diz sobre isso. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. 14, ele diz assim, Fininhos, eu nos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu nos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Eu nos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Eu nos escrevi porque vocês são fortes. Por que vocês são fortes? Quando é que vocês são fortes? Porque em vocês permanece a palavra de Deus. E vocês vão ser um maligno. Ah, mas o maligno está pegando o meu pé. Eu estou passando por aí, muita tentação. De vez em quando até cai em uma aí. O que está faltando? O que está faltando? Palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Isso é figura de linguagem para memorizei as escrituras. Então, nós temos no Brasil um sistema pedagógico totalmente contrário à fé bíblica. Esse sistema privilegia a opinião sobre as coisas, ao invés da aquisição de conteúdo. A bíblia é conteudista. Ela passa longe de um sistema paulo-fleiriano, de um sistema opinativo, dialogal. Ela quer que você tenha conteúdo. E de fato, gente, a neurociência já mostrou que o pensamento depende do conteúdo. Você só vai dar opinião a partir daquilo que você tem, daquilo que você sabe. Se você não sabe as coisas, a sua opinião não tem valor absolutamente nenhum. Então, a bíblia é conteudista. Ela quer que você tenha conteúdo. Você tem que memorizar a palavra de Deus para na hora da necessidade você reagir rapidamente. E a gente quer dar o exemplo aqui. E a gente quer exercitar vocês nisso. E a gente quer que a partir de agora você dê mais valor ainda a lembrar a palavra de Deus em todas as situações, em todos os momentos. Então, a gente vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta, e aí vamos dar dez minutos, mais ou menos, para vocês conversarem, para você virar para o lado, para você ficar em pé, andar, ir no outro. E nesse espaço aqui, o celular vai ser muito útil. Caso você não consiga utilizar o seu celular, por algum motivo, use o celular da pessoa do lado. Fala, escreve aí e tal, pede para ele escrever por você. E em último caso, escreve num papelzinho e manda aqui para a gente e nós vamos procurar, vamos considerar aquilo que você vai dizer sobre esse assunto. Então, basicamente, nós vamos colocar o problema através de uma história gerada por inteligência artificial. E aí nós vamos, a gente usou o chat para isso, então muitos de vocês conhecem. Então, aí a gente vai depois pegar essas, essa ideia, esse tanto de ideias que mandanas, que o mundo defende sobre cada um desses pontos. E vamos responder isso biblicamente, tá jóia? Entenderam isso? Legal? Estão dispostos a embarcar nessa novidade aqui, junto com a gente? Se der alguma coisa errada, a gente corrige para amanhã. Então, a gente vai procurar a trabalhar da melhor forma possível. E nós trabalhamos seis temas que são os mais urgentes para a geração de vocês. São aquelas coisas que estão ali no pé mesmo com vocês. Muito bem. Vou pedir para o João Marcos voltar aqui para explicar, então, como é que o aplicativo vai funcionar. E logo em seguida a gente vai apresentar a história. Então, Consciência Cristã Jovem, ao invés de mandar desligar o celular, a gente está pedindo para manter ele ligado, né? Mas não se distraia. A gente quase que notou aqui embaixo, ainda tem alguns lugares, então algumas pessoas subiram. Cuidado para vocês não ficarem jumping aí, ficarem voando. Tentem aterrissar aqui e participar, ok? Muito importante vocês estarem presentes. Joia. E agora, então, a gente vai para a história de hoje. O nosso tema hoje é o reino de Deus sobre a sexualidade. A sexualidade é uma parte extremamente importante da adolescência e da juventude. E um dos aspectos mais importantes sobre isso é justamente a definição sexual, ou seja, a definição de quem eu sou sexualmente, de quem eu sou como sujeito sexual. A psicanálise acha que, Freud acha que você tem um período de latência, né? Que está ali durante a infância e quando você não pensa muito na sexualidade. E aí, de repente, com essa buberdade, você começa a se tornar um sujeito sexual. E para a neurociência e para a medicina, isso tem muito a ver com a circulação dos hormônios sexuais, que vão criar, então, uma necessidade de você refletir, de você pensar, de você equacionar a sua sexualidade. Então, é um tema muito importante e a Bíblia dá uma devida importância a essa questão. E hoje a gente, então, vai olhar uma história criada sobre esse tema, que trata principalmente da questão da definição da identidade sexual. E nós vamos fazer duas perguntas sobre ela. Então, eu já disse para vocês, a história foi criada por Iá, os personagens, portanto, são fictícios, né? Mas os temas, os argumentos são tirados de toda a internet, inclusive o chat em Geoporti utiliza muita conversação, coisas que as pessoas conversaram sobre o assunto. Então, essas questões estão lá presentes. Vamos ver, então, a história, a história do Alex. Alex sempre se sentiu um pouco confuso sobre a sua sexualidade. Eu acho que nós somos uma cidade pequena, onde não houve muita conversa sobre assuntos LGBT, Kim, Maze, etc. E, por isso, Alex não entendia que ele podia ou poderia se sentir atraído também por pessoas do mesmo sexo. Quando Alex entrou no ensino médio, ele começou a se sentir cada vez mais inseguro sobre seus sentimentos. Ele tinha atração por meninos e meninas, mas não sabia o que isso significava, ou como e com o que ele ia falar sobre o assunto. Ele tinha medo de confiar em alguém, teria ser julgado ou ridicularizado. Ainda lutando com sua sexualidade, ele tentou reprimir seus sentimentos, mas isso só o deixou ainda mais confuso e isolado. Então, ele teve coragem de conversar com um amigo que se identificava com um amigo sexual. E esse amigo ouviu suas preocupações e compartilhou a própria experiência. E isso ajudou Alex a se sentir menos solitário. Com o tempo, Alex se esforçou ainda mais para entender os próprios sentimentos. Alex, lendo sobre diferentes sexualidades e conversando em redes sociais com pessoas da comunidade anjibotequina. Mas ele percebeu que não havia nada de errado e se sentir atraído por vários gêneros. E que isso era uma parte normal de sua identidade. Finalmente, Alex conseguiu, se assumiu pela sua família e amigos, abraçou sua identidade, o que era um bissexual. Nem sempre foi fácil, mas ele sabia que estava sendo fiel a si mesmo. E isso era o que realmente importava. Que história bonita, né? É muito interessante que ela é uma armadilha total. O jeito de apresentar, os argumentos, o mundo extremamente envolvente. Uma coisa que eu estava observando com os líderes ontem é que o discurso de promoção da ideologia mundana de sexualidade, ideologia ou de gênero, ela é um discurso que usa termos bíblicos. Você viu mesmo nessa história, já, por um robô, coletando informações, que essa história vem cheia de termos bíblicos. Ela termina dizendo que o importante é ser fiel a assuntos sobre solidão, sobre comunidade, sobre, então, vários assuntos ou temas que são bíblicos. E, de forma geral, esse discurso vem cheio de expressões bíblicas, que transformam o assunto em um assunto quase religioso. Vamos falar sobre, por exemplo, sair do armado. A Bíblia também diz que você tem que vir para a luz. Você não pode ficar escondido na escuridão. Então, você vê que há uma substituição do cristianismo por essas ideias. Agora, nós somos chamados para ser, por exemplo, fieles a Deus. Mas o Alex aqui quer ser fiel a si próprio, né? Então, a gente já vai percebendo quem é o Deus Doni. Ou seja, Deus, ele são os seus desejos, as suas vontades, os seus quereres. Mas eu não vou revelar todas as armadilhas dessa história, não. Eu quero que você descubra essas armadilhas, que você perceba essas armadilhas, porque esse tipo de discurso está o tempo todo no seu ouvido, né? Principalmente também a questão da vitimização. Tadinho dele, tadinho dela. Ninguém deixa ele fazer o que quer. Ninguém deixa ele fazer o que deseja. E assim por diante. Então, todos esses temas estão constantemente no seu dia a dia. E é a maneira como Satanás procura seduzir. E infelizmente muitos jovens vão comprando esses discursos, porque não tem a palavra de Deus memorizada, enchendo a sua mente e seu coração. Então, essa conversa mole, ela vem e entra no coração da pessoa e termina absorvendo a pessoa. É necessário que vocês estejam prontos para responder publicamente, segundo a palavra de Deus. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança em Deus? Ok? Nós vamos agora então para essa primeira parte interativa. Primeira pergunta. Quais são... A primeira pergunta é essa. Quais são as verdadeiras causas da confusão sexual? Por que as pessoas realmente estão confusas acerca da sua sexualidade? Por que esse conflito? Por que essa confusão? Segundo a Bíblia. Pensem biblicamente. Não filosofem, depois vão procurar um versículo para apoiar a sua filosofia. Pensem primeiro o que a Bíblia diz sobre isso. E aí procurem entender o que um versículo significa. Então, respondam. A Bíblia diz isso. Capítulo, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ok? Então, não inventem uma resposta humana, porque a resposta humana não é capaz de transformar, não é capaz de proteger, não é capaz de defender a sua vida. Nós estamos... A igreja brasileira está muito acostumada a filosofar. Você vê, por exemplo, os devocionais que as editoras têm por aí, você vai lá, tem uma historinha, né? Ah, porque o marinheiro, porque não sei o quem e tal. Aí conta aquela história, né? Aí dá uma moral da história e depois bota um versículo para enfeitar, né? Gente, isso não é pensar biblicamente. Isso não é o que João disse. A palavra de Deus está em vocês. Pensar biblicamente é não... É o dispensar. É tirar completamente toda a filosofia, todo o pensamento humano e pensar exatamente o que a Bíblia diz. Eu tenho dito para muitos pregadores e muitos pastores e tenho dito, falar sobre a Bíblia não é a mesma coisa que falar a Bíblia. E esse é um problema no nosso sistema educacional. Você vai aprender com o Paulo Freire, para você dar opinião. E tem gente dando opinião sobre a Bíblia. E o texto diz assim, ah, eu acho que... Bom, aí você não conseguiu ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a sua palavra. Então, eu estou perguntando para vocês, quais são, conforme a Bíblia, as causas da confusão sexual? Vale de Gênesis a Apocalipse. E eu vou dizer para você, tem muita coisa. Então, eu quero ver vocês lembrarem disso. Quero ver vocês trazerem à memória a palavra de Deus. Valendo! Comece a conversar aí. Pergunta para um amigo do lado, o que você acha disso? Pergunta para o outro. A conversa levanta. Vai na fila de trás. Se arranja. Vamos ver. Quero ver a palavra de Deus na vinda de vocês. Então, pedindo para eu recapitular a pergunta. A pergunta é, quais as verdadeiras causas da confusão sexual, conforme a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre a causa da confusão sexual, de identidade sexual? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver nos comentários que eu dei. Tem um problema técnico aí que está sendo resolvido. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a segunda pergunta para vocês começarem a trabalhar na segunda pergunta já. e vamos ver se a gente consegue resolver esse problema técnico a tempo. Segunda pergunta. Quais as consequências da sexualidade contrária à vontade de Deus? Quando você usa a sua sexualidade de um modo contrário à vontade de Deus, quais as consequências disso? O que a Bíblia diz que será a consequência, o resultado de você usar a sexualidade de uma maneira contrária à vontade de Deus? contrária ao plano de Deus, ok? Discutam sobre isso. Quais são as consequências? Quais são os resultados de utilizar a sexualidade de uma maneira contrária à vontade de Deus? Na próxima, gente, eu quero uma resposta na frasezinha curta e aí a referência. Pessoal, só boas referências. A razão disso é o pecado. Então, Salmos 51, 5. Romanos 1, 21 e 31. Tiago 1, 12 e 14. Isso que temos a piorar. O João das 1, 17 e 23. Pecado. Então, a gente precisa definir o que é pecado. Mas, de uma forma geral, é interessante que Romanos 1 apresenta a confusão sexual como consequência do pecado. O pecado do qual Romanos 1 trata é a idolatria. E ele trata a confusão sexual como uma consequência do pecado. Então, o pessoal que trouxe esse comentário aqui está com razão. Então, Romanos 1, 21 e 31. Tem essa ideia. Abusos sexuais. Qual seria a referência bíblica que diz que a confusão sexual está relacionada a abusos sexuais? Essa é uma resposta tanto quanto filosófica. Ela depende um pouco da psicologia. A psicologia vai dizer que o abuso sexual produz. Agora, a pessoa só abusada sexualmente é algo que isso fere a sexualidade, mas não necessariamente tem essa ou aquela ou aquela outra atitude. Então, o processo de vitimização na Bíblia não é muito fã dele, não. A gente precisa considerar isso. O que mais? Romanos 1, 21 e 32, a que desfimulou todas as áreas da existência humana, inclusive a sexualidade. A gente tem que estar lá muito cuidado. Então, quando a gente tenta definir nossa sexualidade a partir dos nossos próprios desejos e das nossas próprias vontades. Eu quero isso, então deve estar certo. Por quê? Porque o meu querer, o meu desejo é destrutivo. Ele está destruído, ele está destruído. Recentemente escrevi um artigo, e o Emanuari vai ajudar agora, mas eu citei uma escritora do começo do século passado, lésbica e tudo mais, essa escritora, ela disse uma frase que impactou muito. Ela disse, os meus desejos me destroem. E dentro de um texto onde ela estava falando do interesse dela em outras mulheres, e ela disse, os meus desejos me destroem. E ela não é crente nem nada, mas ela percebeu que os desejos carnais dela eram destrutivos, que as vontades que ela não conseguia controlar sozinha, os desejos que ela estava seguindo, estavam destruindo a vida dela. Ok? Gente, como a gente atrasou um pouco, eu não vou ler todos os comentários, mas esses comentários são disponíveis para vocês aí. Ok? Então, vejam sempre, esse comentário é bíblico. A referência que está citada, ela realmente diz isso, e é assim por diante. Ok? Então, o Salmo 51, 5, fala muito sobre uma sexualidade descontrolada, uma sexualidade contrária à vontade de Deus. Então, Davi vai fundo no Salmo 51 para explicar isso, para refletir sobre a própria sexualidade dele, e eu disse, eu nasci na iniquidade, e o pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, aí é uma sexualidade descontrolada como resultado do pecado original. Quando eu verbalizou, o apóstolo Paulo diz que o pecado, então, é a idolatria, é amar mais a criatura do que o Criador, é adorar mais a criatura do que o Criador. Ok? Deixa eu ver a segunda pergunta. A Internation está colaborando muito hoje. Ixi, acende um foguinho embaixo aí do computador, vou ver se a Internation funciona. Beleza. Abriu para todo mundo aí? Fazer um barulhinho de... Abertura de tela, hein? Dois minutinhos, para quem não se respondeu. Ah, eles ainda estão respondendo. Sim, sim, sim. Eu sei que tinha respondido as duas já. Então, a pergunta de agora, nós estamos querendo saber quais são as consequências da sexualidade contra a vontade de dois. Quando você usa a sua sexualidade fora da vontade de dois, o que acontece com você? Bíblia tem que estar, gente, ó, na sua testa, na sua mão, no seu coração, todo lugar. Você abre a boca, você tem que responder com a palavra de Deus. que sejam crentes bíblicos. Que sejam crentes bíblicos. de todo mundo responder. Essa geração digital. Eu estou pensando se o pessoal consegue responder, navegar na internet assim, tipo, rápido, desse jeito. o que a gente está esperando, já dá para ter assistido uns trunta tic-toc já. Eu dava para ter dado coraçãozinho sem posto de Instagram, já. Falendo... Quais as consequências da sexualidade contrária à vontade de dois? Eu estou dizendo aqui que não tem nenhuma resposta correta, hein? Tem que converter em mente. O aplicativo está julgando as respostas de vocês. A consequência é a entrega ao pecado. Romanos 1, em 26, e, posteriormente, também. Então, Romanos 1 é um capítulo fantástico para a gente entender essa questão. Eu diria um pouco diferente de quem comentou aí. A consequência do pecado, a gente já disse antes que a causa da confusão sexual é o pecado. E Romanos 1 diz que o pecado é adorar a criatura ao invés de adorar o criador. Ou seja, valorizar mais o que a criatura quer, o que ela pensa, o que ela deseja, do que o que Deus quer, o que ele pensa, o que ele deseja. E a consequência é a confusão sexual. A consequência é a confusão sexual. é a confusão sexual. Então, bastante interessante o Romanos 1 porque o pecado é outro. Na verdade, o pecado é você se controlar, se colocar no altar. É você se controlar, colocar no centro. É você ser o Deus. Eu, como a pessoa do Pau diz aos filipenses, eu sou Deus ser o ventre, meus desejos, minhas vontades me governam. Eu sigo o meu, que é minha vontade, meu desejo. A consequência vai ser a confusão sexual de diversos tipos, dos mais diferentes tipos. Essa confusão sexual é uma consequência da idolatria do eu, do antropocentrismo. Então, o Renan Osul explica muito bem, fez bem citar o Mano Osul aqui, mas a consequência não é o pecado, a consequência é a confusão sexual. Alguém citou os meus corinthios, 6, 12 a 20, alguém citou os corinthios 6 e 9, Levíticos 23, certamente na alegria, com a ideia da morte que acontece nos vários âmbitos, a pessoa fica viva, não é? Não usamos um zumbu, assim, tipo, um zumbu. A consequência disso é a morte, porque o salário do pecado é a morte, o Renan Osul 6 e 23, e outras referências. A morte de Deus se manifesta. Agora a permissão do próprio corpo, serve um pouquinho pra mim? Permissão do próprio corpo e a falta da verdadeira felicidade, que vem da obediência. Romanos um e os outros, legal? Muito junto, Tem uma citação de obrosa do doão? Como é? Tem uma citação de obrosa aqui no azul. Aonde? Aqui? A falta de paz. Seguir a paz com todos e a santificação será que não ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Sem comunhão com Deus, nossa oração. O comentário está complexo, a referência é boa, mas o comentário está um pouco complexo. Talvez não é a falta de paz. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, a consequência é não ver o Senhor. Quando você não santifica a sua sexualidade para Deus, quando você não vive a sua sexualidade de acordo com a vontade de Deus, a consequência disso é não ver a Deus. Você não consegue enxergar Deus. E esse é um problema. Muitos jovens começam dentro da igreja a viver uma sexualidade contrária à vontade de Deus e daqui a pouco ele não percebe mais Deus. Ele não consegue mais entender Deus. Ele não consegue mais perceber a presença de Deus. Perceber a palavra de Deus. E vai ficando apático, vai ficando descrente e termina caindo fora por causa disso. Aí não percebe. Mas será que Deus existe mesmo? Bom, ele existe. O problema não é se ele existe ou não. O problema é se você consegue vê-lo ou não. E sem a santificação ninguém verá Deus. Portanto, se você não se santifica você não vê a Deus. Gente, nós estamos bem atrasados então eu vou dar uma palinha para vocês rápida qual é o texto que eu escolheria para esse assunto. Gênesis 1, 27 e 28. A gente fala muito hoje de ideologia de gênero e a igreja diz assim horrorizada ideologia de gênero não pode. Não. Nós temos ideologia de gênero a igreja tem uma ideologia de gênero ideologia de gênero significa um entendimento de como o gênero funciona de como a sexualidade funciona então a igreja tem uma ideia de como ela funciona não é ideologia de gênero do mundo porque essa é uma filosofia uma ideia do mundo nós temos uma ideologia de gênero e o capítulo 1 de Gênesis versículos 27 e 28 explicam muito bem essa ideologia de gênero criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sejam vértice e enxam e subjulham a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as ervas do céu e sobre todos os animais que se bevem pela terra então três elementos da nossa ideologia de gênero vou ver lá primeiro criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher a mulher os criou na criou Deus o ser humano como é aquele que o ser humano ele criou o ser humano homem e mulher aí no veículo que a tradução que eu estou usando ela se uaviza um pouco porque o certo seria traduzir como a área traduz macho e fêmea portanto o que a gente tem aqui é uma explicação de como se define a nossa identidade sexual identidade sexual se define pela sua biologia se você nasceu com pênis é homem se nasceu com vagina é mulher não tem dificuldade para isso não é então o seu corpo define a sua identidade sexual não é só ir lá no banheiro mulher no meio da perna e você jamais saber se você é homem ou se você é mulher não tem dificuldade nenhuma com o uso essa é a idóia bíblica sobre nossa identidade mas aí ela define o nosso interesse sexual qual que é o interesse sexual como é definido então você disse sejam férteis Deus usa para eles sejam férteis mulher com mulher não é fértil homem que é homem não é fértil portanto isso define nosso interesse como heterossexual ou seja você precisa se interessar deve se interessar por uma pessoa de do outro sexo ou seja de modo que sejam férteis e finalmente multiplique-se multiplique-se quem estabelece o interesse sexual ou seja o plano de Deus a ideologia de gênero de Deus estabelece o interesse sexual não é errado ter interesse sexual obviamente ele precisa estar conciso dentro de um relacionamento segundo a vontade de Deus mas o interesse sexual é necessário porque senão não tem multiplicação ou seja aqui está pressuposto a necessidade de fazer sexo portanto o conceito de ser ex de ser assexual também não se encaixa dentro da ideologia de gênero porém veio o pecado e distorceu a criação de Deus por isso nós lidamos hoje com diversos problemas nessa área da sexualidade em função da distorção que aconteceu ok é a simbologia do gênero bíblica é isso que está escrito na palavra de Deus nós vamos ouvir rápidos avisos o Ismael vai correr aqui vai dar rápidos avisos e aí a gente vai compactar o segundo tema para não sairmos do horário então a gente atrasou um pouquinho devido aos fatores tecnológicos aí mas vamos expectativa de que o próximo tema a gente já consiga trabalhar direito dê tê 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 Obrigado.